Deixa eu te perguntar Você recebeu o documento Lá da Câmara Perguntando sobre o Conselho Alguma coisa assim? Não Deve ter ido então para a Luciane Eu vou passar lá na Secretaria Normalmente eles mandam Esses documentos para a Secretaria E não necessariamente Ela passa por mim não Tá ok Um, dois e três Como eu falei Está sendo feito na minha plataforma Porque quem ficou de fazer lá no dia da reunião Lá da Câmara foi O vereador, muito irresponsável Infelizmente eu tenho que falar Da esse crédito a ele De irresponsabilidade e falta de comunicação Agora vamos lá Só preparar aqui Obrigado Ok. No ar. Beleza? Público. Está público lá. Pode compartilhar. Então, aqui. Beleza. Pessoal, boa noite. Boa noite a todos. Dá boas-vindas aí ao pessoal. Só tirar o áudio aqui. Dá boa noite a todos os participantes aqui presentes. Parabenizar o nosso dia, que é um dia mundial de conscientização da fibromialgia. Não é algo que a gente se comemora com alegria, mas queremos, a partir de hoje, comemorar vitórias sobre a nossa demanda em relação à saúde pública. Meu nome é Magda Soraya Delfino, moro em Macaé há 28 anos. Quero agradecer ao nosso voluntário regional da região sudeste, Jorge Ramos, que é o precursor de termos a visibilidade da fibromialgia em Macaé. Onde ele, na conferência de 2019, né, Jorge? Solicitou, fez, foi aprovado na conferência. Teve o projeto de lei, junto com o vereador Suprente, na época, Reginaldo Oliveira. Em 2020, não, 2019, o Jorge mais o Reginaldo levaram ao deputado estadual Elbit Rezende, que hoje é o nosso prefeito de Macaé, que com certeza nós acreditamos que ele dará atenção que a causa requer. Para tanto falar isso melhor, hoje o nosso representante também esteve na sessão da Câmara Municipal de Macaé, num grande expediente, junto com o médico doutor Frago, hematologista, falando sobre a nossa necessidade, falando sobre a nossa lei, aprovada, sancionada em 2020, pela gestão anterior. E também, depois, passaremos a palavra para o nosso secretário de Atenção Básica, médico doutor Luiz Carlos Braga, que também está aqui nos prestigiando, nos apoiando, e com certeza muito irá nos apoiar, muito mais em relação às nossas necessidades. Necessidade essa em relação a termos mais especialistas, nós sabemos da dificuldade, para que nós possamos ter acesso à consulta de agenda médica, para que possamos ter acesso às medicações, as medicações essas são muito, o custo é muito alto, isso não é investimento, é custo mesmo, saúde, o que é investimento é quando você tem a prevenção e a promoção. E hoje nós temos o tratamento, e é uma doença que não tem cura, a fibromialgia FM classificada dentro do SID-10. E, logicamente, quando nós passamos as dificuldades, nós estamos aí em questão do Covid, eu tenho 53 anos, eu tenho fadiga, cansaço, depressão, sou dependente químico em recuperação há 21 anos, isso quer dizer que potencializa muito mais a minha questão, uso o aparelho de apneia do sono, que eu tenho apneia e hipopneia, um sobrepeso muito grande, e não, sinceramente, com todo respeito, o Luiz me conhece, o Luiz assumiu agora, tem 20 anos de Macaé, ele vai fazer, eu tenho 28, tenho 28 anos na militância aqui em Macaé, pelo SUS, e eu sou uma pessoa que eu gosto de ser transparente, muitas das vezes mal interpretada, falando com ele. Então, o que nós queremos é o nosso direito e acesso, atendimento de qualidade, como preconiza o Sistema Único de Saúde, só isso. Nós queremos direito aos exames complementares, nós queremos direito, e logicamente, por isso que eu falo, hoje, pelo grande expediente, quem vai falar melhor é o Jorge Amos, que traz melhores notícias. Nós queremos direito à farmácia viva, a remédios naturais, nós queremos direito a um centro de referência, de convivência, para que possamos ter atendimento multidisciplinar, psicólogo, falar da minha dor, como que eu estou, porque é muito fácil a sociedade falar que a gente está com preguiça, não quer levantar, não quer fazer as coisas. Ontem, eu fui comprar meus remédios naturais, eu esqueci de vários remédios naturais, várias alimentações, então, assim, eu até pedi perdão lá ao pessoal, eu falei, cara, desculpa, hoje, por quê? O tempo virou, aí vem. E fora, lógico, nossos fatores, também que todos nós passamos enquanto cidadão. A Covid está aí, é para todos, ela não escolheu ninguém, muito pelo contrário do que se diz, iniciar um ano de Covid, que era só para comorbidade idoso. Então, a gente vê gestante falecendo, que nem conhece, seus filhos dão à luz, ou os bebês, infelizmente, nascem com Covid, fica aí essa luta da medicina, da equipe, dos hospitais, para poder reanimar, salvar esses bebês. Quer dizer, nós temos muita história em relação hoje, drástica em relação à Covid. E nós estamos aí já vacinando as pessoas da comorbidade, também gostaria que o secretário falasse, eu não visualizei, Jorge colocou lá no grupo, em relação a nós, fibromialgia. Quando que seremos? Até hoje eu fiz o cadastro, como foi sugerido, não recebi nenhum informe no meu e-mail, se eu devo fazer o cadastro novamente, para que a gente devo? Tenho medo, eu tenho muito medo, o tempo vira, e a dificuldade de respirar, de falar, de assassinar. E com isso, as minhas colegas também poderão falar aqui, falar da sua dor, de como que a fibromialgia, é o sintoma que cada cidadão, cada pessoa, ele é único. Então, a doença, ela manifesta e traz em si a sua sintomatologia. Jorge, você pode falar agora, eu gostaria de pedir ao pessoal, se não tiver com problema na câmera, deixar a câmera ligada, que eu vou fazer umas fotos também, nossa. Eu passo a palavra, então, para o coordenador, Jorge Ramos, que nosso grupo, ele existe, um Facebook, um grupo secreto, e temos um grupo de WhatsApp, e o Jorge vai falar melhor. Primeiramente, boa noite. Agradeço a Magda, juntamente com o doutor Luiz Carlos. Magda foi nossa porta-voz aí, para a gente não ficar sobrecarregado com as atividades, referente ao dia 12 de maio. Pois bem, como algumas pessoas conhecem, que sabem, eu tenho quatro anos, vou para cinco anos de luta, juntamente com a Associação Nacional de Fibromióticos e Doenças Correlacionadas no Brasil. É a única entidade, organização, que era totalmente documentada, oficialmente, tem toda a documentação, e hoje e amanhã está acontecendo o primeiro congresso internacional entre a Fibro do Brasil e o Grupo de Fibro Lógico de Itália. Pois bem, nós começamos a nossa luta, como o Magda falou, consegui uma lei, em junho do ano passado, essa lei é o dia 12 de maio, o dia da conscientização, nossa lei também trata as filas preferenciais e o restacionamento. Hoje, num grande expediente da Câmara Municipal, eu dei uma palavra em nome dos cibromióticos de Macaé e da Anfibro e pedi apoio a todos os vereadores que estavam presentes para que essa lei saia do papel e vamos para a prática. Porque nós, cibromióticos, precisamos dessa carteirinha pelo menos para aliviar um pouco as nossas dores enquanto estão numa fila de banco ou na fila de farmácia e essa carteirinha já iria ajudar muito a nós, portadores da fibromialgia e também do estacionamento. O primeiro secretário, o professor Michel, quando ele foi ler a hora do dia, ele deu uma nota que eu achei muito importante que eu não sabia. Está recorrendo pela Câmara Municipal a criação do centro de tratamento aqui para a Macaé para o tratamento das pessoas com lúpus e fibromialgia. Eu solicitei agora à tarde essa PL para me dar uma olhada até agora não chegou para mim ainda. E hoje, nessa sessão, o doutor Fravio explicou muito bem como é a doença e o centro de referência, o que o centro de referência precisa. Uma equipe multidisciplinar de psicólogo, reumatologista, psiquiatra, se for possível, um grupo também na parte de atividade que ele falou que seria muito importante também as terapias seriam muito interessantes ter também nesse centro. O que acontece? Em 2019 foi sancionada a lei estadual dos cuidados da pessoa com a fibromialgia. Essa é a lei de autoria do Elbert, na época como deputada do Varouz-prefeito. Quando essa lei foi sancionada, ele me chamou pessoalmente para estar no Rio juntamente com o governador, onde, na ocasião, a lei foi sancionada. Um porém, mediante essa lei sancionada, eu comecei a trabalhar com a Secretaria Estadual de Saúde. Porém, com a pandemia, não deu para dar o procedimento em relação a essa lei. Eu sei que em duas reuniões que eu tive presente, na Secretaria Estadual de Saúde, foi colocado algumas situações, como, por exemplo, dentro do estado do Rio, ainda, em relação ao centro de referência, só na ilha do governador, lá no fundão, que tem o tratamento. Porém, isso você consegue uma consulta de dez meses, oito meses para ser atendido. E tem outro também, se eu não me engano, na Vila Isabel, onde só atende o caso de criança com FM. Isso dentro do estado. então é muito importante a gente poder trazer para Macaé e Macaé ser o ponto de referência desse centro de tratamento. Eu tenho certeza que, por parte do prefeito, ele vai abraçar essa lei, caso seja aprovada pela Câmara Municipal, depois tornar a lei, ele sancionando. Será muito importante. Vamos ter de contar muito com a participação da Câmara Municipal. Jorge, caiu aí a sua conexão, você desligou. Oi. Posso continuar, Magda? Voltou, é porque tinha caído. Jorge, você está escutando? Opa. Eu estou te ouvindo. Tá, continua, é porque a sua fala não está vindo, não. Para mim, não está vindo, não. Não sei se está indo para os demais. Só um minutinho. Opa. Opa. E agora, Magda, está me ouvindo? O que acontece? Então, tem esse projeto direito na Câmara 14, Barra 2021, para a criação também na Farmácia Viva. O nosso grupo de comissão, já botei essa PED lá para a gente estar podendo estudar também e cobrar também. Então, é muito importante a participação de todos que têm a AFM dentro do município. A gente está nessa luta, não é uma luta à toa, é uma luta que a gente realmente, nós, como fibromiódicos, que nós estamos precisando de apoio. Como eu falei, lá no grande expediente, eu pedi a todos os vereadores que a nossa lei de 2021 seja tirada do papel e ir para a prática. Eu acho, assim, muito importante. Uma coisa também que eu tenho para parabenizar ao prefeito do Elbert que a lei dele, de 2019, através da associação da Anfibro, a Anfibro entrou em contato na época como deputado estadual o Elbert, a possibilidade de pegar essa lei dele e ser modelo dos outros estados. Ele concedeu isso e hoje sete estados já têm essa lei do Elbert e, se não me engano, quatro estados já têm a lei sancionada, a mesma lei aqui do estado do Rio. Conseguimos também, no final de 2019 para 2020, com o doutor Serginho, que na época era deputado estadual por Cabo Frio, hoje ele é secretário estadual de Ciência e Tecnologia, o tratamento fora do domicílio. Então, hoje, dentro do estado do Rio, a gente tem essas duas leis principais e importantes para as pessoas com FM. Dentro do estado, o dia 12, o que a LERJ foi aprovado há três anos atrás, é diferente. A LERJ, é um dos nossos deputados, eles colocaram a semana de conscientização da fibrosi em março, que está completamente errada, porque o CERP mundialmente é dia 12 de maio. O que eu fiz, então? Eu vi que o estado do Rio estava errado, na época, eu não me lembro qual foi o deputado, mas eu entrei com outro deputado, com o doutor Serginho, pedir uma atualização dessa lei, nós estamos aguardando. Ok, Magda? Não vou falar muito, deixar para o doutor Luiz Carlos. Não estou te ouvindo, Magda. Magda, seu microfone está desligado. Ah, sim, fica à vontade. A hora, depois, se quiser voltar a palavra, só gostaria de saber se você quer que você, Luiz Carlos, tenha ciência em relação ao projeto de lei, quando eu falei com o Jorge, que ele fica na câmara, para as pessoas visualizarem. se o Luiz Carlos tem ciência, se quer participar, quer que eu apresente na tela, alguma coisa assim, vocês fiquem à vontade, que eu posso estar apresentando, é uma decisão de vocês. eu acho que eu penso também que a gente precisa dar visibilidade nos projetos de lei, para que tão logo o nosso prefeito, pela data aqui, 16 de março, que ele entrou, 16 de março, nós já vamos abrir o mar, já vai para dois meses, e o vereador Reginaldo Oliveira está requerendo. é importante que a gente possa estreitar e colaborar para que realmente ela seja colocada em como é que fala? Em votação, em sessão discutida e aprovada e que a gente possa realmente contar com o apoio do prefeito e das instituições, como fala aqui, acho que eu tinha até conversado com o Luiz, que eu fui conversar com a acho que nós temos uma única servidora, que é farmacêutica da área, é natural, eu não consigo lembrar a nomenclatura correta da servidora que em relação a Covid mais de 60 anos está afastada da prática desintegrativa. A gente precisa fortalecer a prática integrativa para que a gente tenha acesso a aurícula, a terapia, a acupuntura, a masoterapia, etc., esse espaço que muito dá uma aliviada, não é? E ela falou que já tinha também uma entrada pela Universidade Federal, passei isso para você na reunião, não é? Você ficou de ver, então, assim, a gente, é muito importante que nós possamos trabalhar junto nesse objetivo para que realmente possamos ter condições dignas e acesso. Eu sempre vou falar a palavra SUS, o SUS preconiza, então, não tem que estar inventando mais nada. Obrigado. Qualquer coisa também é só escrever no chat que eu estou atento aqui, tá, pessoal? Ui, essa palavra está com você, então. É, boa noite, é uma honra estar aqui, é um prazer estar aqui, gente conversando aqui sobre isso, conversar sobre uma doença tão difícil, eu que estava até na ponta até ano passado e a gente como médico de família convive muito com pacientes com essa patologia e a gente sabe o quanto que é difícil, né, difícil porque é uma doença que não dá, não deixa marcas visíveis, né, é uma doença meio que silenciosa e que muitas vezes é desacreditada por quem não conhece e quem não convive com a doença, né, até porque a gente costuma dizer que dor é subjetivo, mas a dor da fibromialgia é uma dor muito real, né, e como Magda já colocou aqui, acaba afetando outros sentidos na memória, cansaço, só que muitas vezes o próprio, a gente sabe que o próprio portador da doença acaba sendo, sofrendo um certo preconceito justamente por ela não ser uma doença que se mostra, né, é uma doença muito interna, muito da pessoa mesmo, e eu acho que a gente tem que, a partir do momento que eu entrei na Secretaria de Atenção Básica, a gente entra com muitas expectativas, né, muitos projetos, é claro que a gente sabe que o COVID acabou que deu uma parada, é um furacão que entra dentro desses projetos todos, mas a gente sabe da importância, e aí eu vou discordar de Magda quando falou que é um gasto a coisa do medicamento, na verdade, eu acho que é investimento, quando a gente investe não só no medicamento, mas em todo tratamento, as práticas integrativas, a acupuntura, você está tirando uma pessoa de um quadro de dor, um quadro incapacitante, e deixando essa pessoa com a capacidade de exercer sua função, de exercer seu trabalho, você está investindo sim, você está investindo na saúde dessa pessoa, e como a Magda já me conhece há algum tempo, sabe que eu sempre batalhei pela atenção básica e batalho pela prevenção, eu acho que a gente tem que exercer a prevenção em todos os níveis, não só de evitar a doença, mas também de evitar as complicações da doença, então eu acho que quanto mais a gente conseguir investir nessas questões todas, seja o fitoterápico, seja a questão da acupuntura, seja a questão do medicamento em si, o próprio incentivo à prática de esportes, de atividade física, que é uma coisa que a gente sabe que a princípio é difícil para o paciente fibromiálgico, mas que é uma coisa importante também, então a gente tem que buscar esses incentivos, e a gente está iniciando essa gestão com muita vontade de de mudar a visão da gestão de saúde, tirar a visão de hospital, de oferecer saúde só quando o paciente está doente ou está mal, mas oferecer saúde também quando ele está bem para que ele não piore, então eu acho que tudo que a gente investe em termos de prevenção, seja a prevenção do início da doença, seja a prevenção do agravo da doença, seja a prevenção das complicações da doença, eu acho que não existe outro caminho, e aí é o que, como o Magda já falou também, é o que o SUS preconiza, e se o SUS falou, a gente tem que seguir e não tem muito o que discutir, então assim, apesar do furacão da Covid, a gente está com muita vontade de acertar, e eu acho que para acertar a gente tem que saber ouvir, e aí nada melhor do que ouvir quem sofre com a doença, quem tem a doença, quem conhece as dificuldades da doença, é claro que a gente como médico de ponta, médico de família, a gente tem alguma noção dessas dificuldades, mas não tem a noção que vocês têm daquilo que vocês passam, daquilo que vocês sofrem, e daquilo que vocês precisam, então assim, o apoio nessa luta de buscar melhorias, de minha parte, vai ser um apoio total, acredito que da parte do prefeito também, o prefeito fala muito em atenção básica, a gente sabe que ele já trabalhou na atenção básica, ele vive me dizendo que terminando passando esse furacão da Covid, a visão vai ser toda para atenção básica, esquece hospital, a gente tem que investir em atenção básica, a gente sabe que a gente tem uma dificuldade de profissional muito grande no município, infelizmente, seja de especialista médico, seja de psicólogos ou de outras profissões, agora a gente está retornando com provavelmente, por exemplo, Moema, que eu acredito que seja a pessoa que você falou, Magda, ela deve estar voltando, porque a gente editou um decreto por causa da vacinação, muito profissional está voltando agora a trabalhar, então acredito que a gente vai melhorar um pouco e a gente vai poder voltar a conversar com ela sobre essa questão da farmácia também. Então, assim, a gente está muito disposto, mas é claro que a Covid ainda é uma pressão, mas a gente não pode ficar também só sentado em cima dessa pressão, a gente tem que buscar conversar e é uma coisa que eu tenho buscado muito é ouvir os problemas com outros movimentos também, de outras patologias, mas a gente sabe que nesse momento, nessa semana, nesse dia, a gente tem que discutir a fibromialgia e é muito importante a gente estar junto. Eu acho que é importante que a gente entenda o quanto é importante ouvir vocês e que vocês entendam também o quanto é importante que a gente converse. Às vezes, a gente não vai conseguir 100%, mas a gente vai conseguir 80%, vai conseguir 70%, mas tenham certeza que a vontade é de avançar, a vontade é de melhorar e tentar resolver aos poucos, passo a passo, essa situação que a gente tem. Eu não conheço esse projeto de lei novo, eu ainda não vi, mas tudo que for para melhorar essa situação, a condição, a gente está junto, a gente está apoiando. Então, Luiz, é isso aí, Ana. A gente agradece só pela sua disponibilidade no meio de uma pandemia, onde começamos a dialogar na semana seguinte, de uma certa forma, quase se instala o caos em Macaé, fomos para a bandeira vermelha, nós estamos hoje mais com 500 mortes, quer dizer, Macaé com quatro meses, na verdade, teve um índice de óbito maior do que 2020, o ano inteiro. então é uma questão também que entra política e contornar tudo isso, eu sei o quanto é difícil, às vezes eu acompanho hoje bem menos na rede social, por conta até da minha saúde, porque ser militante está no meu DNA, então quando eu vejo, aí vem a emoção, aí eu quero tecrar, aí já tem a questão da dormência na mão, que eu também tenho síndrome do túnel do capo, a doença em mim, ela potencializou muito, como eu estava falando, haja visto para mim as questões pessoais, e ordem pessoais, tá, e dar com minhas questões pessoais, mais ainda por ser uma militante social, que aí eu pego todas as dores do mundo, onde eu sempre falo que a melhor coisa que me aconteceu foi que me foi um divisor de água e tanto falo também que bom que você perdeu como vereador para a gente não ter um médico perdido dentro da Câmara e termos um médico resolutivo de prevenção, de olhar, de atenção básica, uma pessoa que milita, que agora você falou tanto, tanto, se posicionou tanto nas redes sociais e agora não fazer vai ficar ruim para você, enquanto na Câmara eu não vejo que você teria tanta utilidade que você estaria ali naquela sofrência e não poder exercer com expertise, maestria o conhecimento que você tem e esse domínio, esse equilíbrio a sua competência de saber dialogar e saber escutar como você acabou de frisar muito bem e até fazendo uma ponderação. Quando eu falei questão de gasto, o gasto é nosso. Enquanto não tiver um apoio do governo em relação às ações e programas, nós vamos ficar gastando. Eu, por exemplo, nós temos o centro de referência, eu estou procurando, eu estou sem condições financeiras e está agravando mais ainda o meu estado emocional, porque não é uma questão minha, uma questão mundial da Covid. eu tive acidente, fiz minha escolha, eu tenho que pagar pelas minhas escolhas, que o que eu passo hoje é questão também de uma escolha, quando eu vou para uma campanha e, como eu falei, põe um divisor de água na minha vida, eu ali adquiri contas, dívida, e acreditando que teria, ganharia um pleito. Ganhei experiência, experiência de entender que hoje, quando o usuário me liga, eu falo, olha, eu vou ligar para o médico que eu conheço, se ele me atender, sorte do seu filho, mas se ele não atender, ele vai morrer? Vai, porque eu não posso mais fazer o que eu fazia antes, uma vez que eu não fui respeitada pela própria sociedade, não que eu não tenha amor à causa, o amor à minha causa está aqui, está na área da dependência química, está nessa área, está na escuta minha, com várias pessoas que falam, no nosso grupo, a gente está sempre escutando um, apoiando o outro, mas o nosso gasto é muito grande, porque nós não temos os programas, ações, atividade do governo, quer dizer, eu do meu velígio, a velígio é cento e pouco, é 300 reais por mês, mas outras medicação, eu estava deixando meu cartão de crédito na farmácia, mais de mil reais, eu cortei as medicações, eu cortei, eu fui comprar ontem algumas e mais ainda natural, também que natural é tudo caro, fala para a gente investir, mas natural é um absurdo, que aí você prisma para uma alimentação melhor, mais saudável, probiótico, isso, mas tudo é um custo, é um investimento elevado, aí a gente está fazendo investimento, mas o nosso custo é muito grande, eu estou procurando academia, hidroginástica, o valor está muito alto, se nós tivéssemos tipo um semeais, porque semeais é para atender as crianças, não é para atender adulto como atende, eu sou contra, é para atender as crianças de necessidade escolar e acaba atendendo pessoas que não tem nem nada a ver, então assim, uma vez que nós tivermos um espaço, que espaço nós temos e com foco, se você pega até a própria equipe da prática integrativa e dá a eles esse espaço maior, olha o quanto eles não vão poder fazer, olha quantas pessoas da Universidade Federal que estão aí, pessoal de pesquisa, extensão, quantos profissionais renomados se importam em simpatizantes com a causa, assim, tudo passa da vontade de querer fazer e como você falou, realmente não dá pra fazer tudo e o que eu venho falando com o Jorge o tempo todo, Jorge, sinceramente, esse negócio de carteirinha, de estacionamento e prioridade na fila, eu não quero não, isso aí eu já faço, eu chego no supermercado todo bonito, assarado, eu vou lá na fila de preferencial, o pessoal, ué, aí eu olho assim, ué, meu amigo, quem sabe da minha dor sou eu, ela não é visível, mas eu sei, eu sei da minha dor, eu sei que eu não aguento muito tempo aquela fila imensa e etc, aí dói aqui, dói ali, aí começa, né, a ficar mais esquisito do que eu já sou, pelo estresse, pela dor, que ali, né, ela começa a acomodar e potencializar, haja visto que eu tenho um metro e sessenta, eu tô com cento e quinze quilos, consegui, cinco, cinco meses, emagrecer cinco, então assim, eu gostaria, não sei também se a Carla deseja falar, a Adriana, e como eu falei com o grupo, nossos participantes, cada um tem que falar de si, esse é o momento que nós não queremos estar aqui comemorando uma data alusiva, que dentro dessa data alusiva, ela tenha ganho, como o Jorge, né, trouxe, nos representou muito bem hoje no grande expediente, te agradecer também, Luiz, enquanto secretário que disponibilizou o médico, né, o doutor Frávio, que também falou pela nossa causa, como eu falei, o, 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 o próprio Jorge, né, ele, ele só fala assim, ele cria o programa da farmácia viva, né, e celebra o termo de convênio com entidade, órgãos, instituições, pública ou privada, logicamente, aí, já tem quatro, cinco, seis, artigo, sete, o oitavo, que fala sobre quando a lei entrar em vigor, e fala sobre a despesa, o poder executivo, regulamentar a implantação da, do programa farmácia viva, do que se trata, essa lei poderá ser realizada pelo executivo, na medida das suas condições orçamentárias, o que a gente espera, né, e fala sobre toda a distribuição, prantio, dentro da, do que preconiza a política nacional de plantas medicinais e fitoterápica do Ministério da Saúde, então, né, está contemplando nada que a gente está aqui inventando, vem lá de cima, já vem do nacional tudo prontinho, para que a gente possa, logicamente, implementar no nosso município e realmente fazer a prevenção e a promoção, porque quanto menor, menos, menor não, quanto o menor índice, ou menos pessoas acometidas com agravamento, é que a gente tem que também focar no agravamento, eu mesmo, eu fui, o Jorge, quando ele começou, né, a se envolver lá em 2016, falou, eu já não aguento mais, eu já não tenho mais interesse, ele leva, eu não quero mais viajar, representar município, porque eu não tenho mais condições, a dor, eu já não sou lá muito paciente, paciência não é meu nome, não é meu forte, e a dor, ela é 24 horas, e nós temos que administrar isso, e há um momento que ela potencializa mais ainda, então, quer dizer, eu me sinto ofo em termos de município, porque eu estou tratando há mais de 10 anos, e fui diagnosticada não mais que quando eu mesmo não aguentei, vai para o médico, vai aqui, vai aqui, vai para o neuro, neurocirurgião, vai para o neuro, não sei o que, vai para o clínica médica, vai para o hematologista, vai para o ortopedista, aí solicita o exame, porque dói aqui, dói ali, aí você descobre mil coisas no seu corpo, porque tudo que eu descobri foi turno do capo, estoporose, artrite, artose, tudo, né, só descobri, faz uma decimitometria óssea, tá, já está ruim, só as condições, faz uma ressonância lombar, faz uma cervical, faz, quer dizer, isso é fruto da que? Da morosidade, quantos anos? Mais de 10 anos, a única coisa, nesse 10 anos que eu consegui foi o que? Foi cuidar que aí o Greice, o pneumologista, a Greice Guimarães, fez a voz, nesse cansaço aqui, fez a apneia do sono, né, você já está bem ruim, olha que eu tinha menos peso, eu tinha 70 e poucos quilos, quer dizer, no final eu ainda fiz duas infiltrações, que é corticoida, né, e que, acho que contribuiu que o próprio Levi, terra, que já se aposentou da prefeitura, né, é, ortopedista Magda, mais uma, isso vai te estourar seu rim, vai paralisar, embora não dá mais pra aplicar mais nada em você, né, quer dizer, olha quantas coisas que a gente faz, então eu vou passar, ficar em casa e vou sobreviver pela graça e vou ver o que eu faço pela minha vida, a gente vai passando, mas hoje eu falo em nome, né, de um grupo e agradeço muito o Jorge, né, quando o Jorge colocou lá na, na conferência em 2019, que eu nem estava com cabeça, eu estava com cabeça Samil e outras coisas, eu agradeço muito o Jorge pela paciência, né, pela dificuldade que ele teve após a cirurgia dele e tá aí, é, junto conosco, né, mas se não fosse ele, nós não teríamos essa visibilidade hoje, a não ser uma reclamação, né, no Facebook, só isso. Passa a palavra aí, não sei se a Adriana quer falar, Carla, se você quer falar novamente, do Jorge, Luiz. Pronto? Pode falar, Carla. Boa noite a todos. É, não sei se aparece a minha foto pra vocês aí, tá? Aparece não. Mas desde já... Não aparece? Eu não sei o que tá acontecendo. Mas dá pra ouvir? Dá pra ouvir. Então, vamos lá. Então, é... Nesse exato momento, eu estou aqui na minha cadeira do papai, em crise de fibromialgia. E essa dor é como o palestrante falou, é uma dor que ela corre, percorre o corpo todo. e isso vem do emocional. Em 2007, eu fui acometida com câncer de mama. Não precisou fazer esterectomia, só fez só um quadrante. E, até hoje, eu me trato, mas eu não tomo nenhuma medicação em relação à mama. Mas, quanto à fibromialgia, eu fui descobrir que depois de muito tempo, eu tomei conta de uma senhora, ela morreu de câncer, eu fiquei dois anos com ela. No dia que ela partiu, no dia seguinte, eu não movia, só movia os olhos, mais nada. Mão, nada funcionava em mim. Endureceu, enrijeceu tudo. Na época, meu marido estava trabalhando e tinha plano de saúde. E aí, fui em vários médicos, vários, vários me olharam, falavam que era isso, que era... Achou tudo. Aí, falou, por sinal, a senhora está com problema de fibromialgia. Eu falei, o que é isso? Ah, é uma doença que é crônica e não tem cura. Só que a senhora tem que saber lidar. Aí, eu falei, que remédio tomar? Aí, ele falou, a pregabalina, a pregabalina, a velígia, cloridrato de ciclobenzaprina, todas as medicações, remédio para dormir, tudo. E esse pregabalina, que é o nome dele, fantasia, pregabalina, de 75, mas tem o pregabital, uma coisa assim. Tem gente que não tem, ninguém tem condições de comprar um remédio caro. Tem outro remédio também, que é quase 65 reais, do Loxetina. Acho que alguém já conhece aí, né? Do Loxetina. Eu não consegui comprar esse remédio. fui na farmacinha aqui de Macaé, lá na linha do trem, lá do outro lado, eu cheguei lá com toda papelada, com tudo meu, tudo, todo o meu histórico. A moça falou assim, a senhora tem que ir no médico da senhora para eles fazerem um relatório da doença da senhora. eu falei, olha, a senhora vai me desculpar com todo o respeito. Eu acabei de vir do médico, ele mandou que eu viesse na farmacinha fazer o pedido do remédio. O remédio não chega da... O remédio controlado, ele não chega de uma hora para a outra. Tem que fazer o cadastro, então vamos fazer o cadastro. Tem que pedir ao médico? Pedir. Estou esperando até hoje sentada na cadeira do papai, porque eles não resolveram nada para mim. Então, a gente tem que fazer o quê? Se unir. Quantas pessoas tem que está assistindo? Eu não sei. Eu só estou vendo aqui uma moça, um doutor Luiz Carlos Braga, né? O Delfino Master, é que eu estou vendo. Mas, tem várias pessoas que eu conheço que têm o problema da fibromialgia. E isso, a gente não aguenta ficar muito tempo em ter em banco, banco, caixa econômica, enfrentar a fila, não aguenta. Eu ontem fui na caixa com uma amiga minha, ela teve que me segurar, porque eu não estava aguentando. E aí, o que acontece? Eu estou à base da pregabalina. Eu procuro com um, com outro, que tenha, porque é a única coisa. Meu marido me levou até agora no banheiro para me tomar banho, antes da reunião. para me segurar, para não cair. Porque a dor é uma dor horrível. É na cervical, é na lombar, pega os quadris e vai descendo para as pernas. E sou do grupo de risco, porque eu tenho pressão alta, problema com açúcar, mas eu me trato. Eu tenho meus médicos lá no Dona Alba. Lá no Dona Alba, eu não tenho nada que reclamar lá no Coisa, porque lá eu já estou cadastrada no polo de Oncologia, de lá ele já me me leva para outros lugares. Mas eu estava com o doutor Eric. Não sei se pode falar o nome do médico, mas o doutor Eric, ele é um, como é que é o nome? É neuro. É neuro, é neuro. Ele é neuro. Só que ele falou, você está tomando algum remédio? Eu falei assim, estou. aí eu pensei que ele fosse passar um outro remédio. Aí, nesse dia, eu estava em crise também. Aí ele falou assim, ah, você pode estar com sintoma de Covid. Eu falei, doutor, eu acabei de fazer o exame da Covid, passei pelo cotonete, tudo, zero. Tem problema de renite e sinusite. E aí, o que aconteceu? Ele falou, vai lá no hospital. Eu fui com meu esposo lá no hospital do HTM. o pessoal lá falou, o lugar da senhora não é aqui. A senhora é do grupo de risco, a senhora tinha que vir de ambulância para cá para entrar direto no setor aqui. O que a senhora está fazendo aqui? Não, porque eu pedi, o doutor Eric pediu para vir aqui, ué. É o neurologista que está me assistindo. mas é assim, são figurinhas que são repetidas. Eu acho que todo mundo que está aí assistindo a live, são figurinhas repetidas. O remédio não muda. São as mesmas coisas. A gente vai se drogando, se drogando, se drogando. E a dor não passa. E faz o que com a dor? Aí você vai no médico, doutor, você tem quantos anos? A doença não tem idade. A Covid, ela é transparente. Você não vê a doença. Entendeu? Então, é assim, ela vem, pode pegar no adulto, pode pegar no adolescente, e você fica com aquela dor sem saber o que ter. Aí a pessoa fica só reclamando. Só que muitas pessoas da família acham assim, ah, está com gracinha, não quer fazer isso, fazer aquilo. mas eu já conversei com o meu esposo. E ele já, ele já me entende. Já cuidei de neto, de tudo, agora chega, agora é só descansar. E esperar em Deus o que Deus vai fazer. Agora eu falo assim, para o Master aí, Delfino. É Delfino? É. Então, eu falo pra ti, você que está na frente aí, todos os palestrantes, né, que venha levar isso mais à frente, que é o que você quer fazer, levar para poder ser sancionada a uma lei que a gente possa, eu, assim, tipo, eu, não posso ficar em pé a vida toda, aí você vai numa caixa econômica, não tem uma cadeira, não deixa você entrar. Entendeu? Então, fica difícil. Então, temos que fazer como se fosse assim, igual o polo de oncologia, só atende pessoas que têm câncer ou que tiveram câncer. Então, podia fazer um polo de fibromiálgicos. Todo mundo que tem fibromiálgica ia ali naquele polo. Dali naquele polo, ligado a dona Alba, dali já ia para o médico certinho. Acabou o problema. Porque desde 2010 que eu estou assim, é muito tempo. Entendeu? Então, a emoção, eu não posso ficar emocionada que dá dor, eu não posso ficar com... Eu tenho que ponderar tudinho que vai fazer. Não posso ficar pegando uma fassoura. Agora eu pergunto para as mulheres aí. Quem aguenta ficar sem pegar na fassoura? É difícil. É muito difícil. Porque, quando está com aquela dor, a gente que é mulher não aguenta ver uma casa bagunçada. Mas eu largo tudo para lá e vou deitar. Entendeu? Então, eu agradeço desde já por ter me dado essa oportunidade de falar. Mas a minha foto, eu não sei o porquê que não apareceu aí. mas eu não estou com maquiagem, eu não estou com nada, eu estou com a cara mais feia. Porque eu estou em crise, gente. Em crise. Eu estou falando com vocês, mas o meu corpo dói todo. E o doutor Luiz Carlos Braga, ele é neurologista? Alguém pode me responder? Não. Doutor? Não. Você é médico de quê? Eu sou médico de família. Ah, médico da família que assiste as famílias. Isso. Poxa aí, não podia ser um médico assim para tratar da gente? Não podia. Ele é da família, mas não é da fibromialgia, né? Mas a gente vê também. Ah, então, doutor, entra aí, vamos ajudar um ou outro e está tudo certo. Eu passo a palavra para quem for próximo. Obrigado, Carla. Muito contribuiu a sua fala, com certeza, o nosso coordenador, Carla, o nosso coordenador, o precursor da fibromialgia, o nosso coordenador da região sudeste, é o Jorge Ramos, cobra dele, né? Eu vou cobrar. Ah, o pastor Jorge Ramos. É, o Jorge Ramos está aqui, né? Com a camisinha do Flamengo, ele que está aqui. Ah, eu vi ele, eu vi. É, as pessoas que estão aqui na plataforma do Zoom, né? São os participantes do grupo, que ficou aberto para quem quisesse participar. E ela está sendo transmitida para para meu perfil lá na Magda Delfino, no Facebook. as pessoas estão assistindo lá e vocês tiveram o link. Pode compartilhar. Infelizmente, eu também tenho que falar, né? Era para ser feito no YouTube pela Câmara Municipal. Enfim, o importante que está acontecendo, a gente está vivendo a solução. Estamos fazendo aqui, com certeza, e o médico, secretário de atenção básica, vai responder em cima do que você falou, o que é de competência dele, e o Jorge também vai fazer a sua fala em relação que você falou. Só falar aqui, Luiz, que uma menina escreveu lá, no Elisama, Mende, Elisama, pediu para que ela mandou uma mensagem que se você puder depois dar uma olhadinha. Eu não sei se a mãe dela acabou de falecer agora de Covid, se eu não me lembro. Ela me pediu socorro, né? eu lembro disso. Ela era minha paciente. Também. Ela era minha paciente. E aí já fica o recado aí, mas nós estamos tendo bastante participação. Vocês estão me escutando bem? Que o pessoal lá no Facebook está falando que minha fala está falhando, está não, não é? Não, está perfeito. Obrigado. Vamos lá, então, vou passar a palavra para o Jorge, depois o Luiz Carlos. Adriana, se você quer falar, sinta a vontade depois. Tem que falar a idade? A idade não precisa não, né? Eu tenho 15 anos. Não, eu tenho 57. eu tenho 57. Não preciso falar a idade não. Luiz, me responder em relação a Covid, quando que nós vamos tomar vacina, que eu não entendi. eu estou no 57. Quando chegar aí a vacina, tem que avisar, né? Mas já vamos para os 53, 52? Então. Ô, Carla, está me ouvindo? Estou ouvindo. Ô, Carla, você colocou a situação, vamos dizer, da lei, né? A lei já existe. Nós estamos buscando agora que ela saia do papel, né? Como você deu o exemplo aí da fila. realmente já existe, né? Foi sancionada em julho de 2020. Portanto, nós já tivemos uma reunião, né? Esse ano para rever essa situação. Na ocasião, estava eu presente, Magda, Débora, o vereador Reginaldo, juntamente com o doutor Luiz Carlos. Tivemos essa reunião lá na Secretaria de Saúde. Mas devido à situação que ficou crítica da Covid, às vezes tem momentos que a gente não dá para se reunir para discutir algumas ações para ser tomada. Mas nessa reunião nós saímos alegres e felizes porque o doutor Luiz Carlos colocou a disposição de estar junto com os fibromiódicos na luta dessa carteirinha aí. E a gente fica feliz porque entre si não está parado, nós estamos caminhando. O que está nos atrapalhando mais nesse momento é em relação às reuniões presenciais. Eu acho que as reuniões presenciais é muito importante do que virtual. Acho que você está naquela roda ali, aquela mesa redonda ali conversando, a gente tem como se colocar isso, tudo o que está acontecendo dentro da cidade de Macaé em relação à fibromialgia. Só gostaria de fazer um destaque do seguinte, dentro das grandes cidades do estado do Rio, vou dar um exemplo em Niterói. Niterói, além da fibromialgia, que é o dia 12, descobri, da concentração dia 12, ela não teve nenhum evento esse ano. Estou falando nisso porque eu participo do grupo também das pessoas que têm FM de Niterói. Campos, não houve também nenhum movimento em relação ao dia 12. Pouquíssima cidade do estado do Rio, se for três, acho que é muito, porque teve alguma coisa voltada para o dia 12. E a gente tem a cada dia trabalhado e em relação à medicação, sei que o doutor Luiz Carlos vai falar, mas eu gostaria de falar também a nível estadual. Essas duas medicações que você citou aí é uma da preocupação juntamente com a Secretaria do Estado para que a gente possamos colocar a lei de 2019 em prática. O que acontece? Eu tive duas reuniões na Secretaria Estadual de Saúde, mas qual mudança que houve de governo na época, alguns assessores, alguns secretários ligadamente ao governo do estado foi exonerado. E agora que a gente vamos começar a trabalhar em cima disso aí, como nós iremos fazer isso? o deputado Chico Machados colocou à disposição de ajudar todos os macaienses que têm a FM. Então, eu estou aguardando o retorno dele justamente com o Reginaldo, a minha ida na LERJ para ver essas duas redescencionadas e colocar em prática. Ok, Carla? Magda, pode passar para o próximo aí. Espero que a Carla tenha se sentindo esclarecido em relação à questão da lei. E agora eu passo a palavra para nosso secretário adjunto de atenção básica, o médico doutor Luiz Carlos Braga. Se a Adriana quiser falar, sinta-se à vontade. Eu estou olhando os grupos aqui, tá? É, só para fazer a colocação em relação ao medicamento, como o Jorge já botou também, essas medicações, uma parte delas vem do Estado. Existe uma burocracia grande para a gente conseguir essas medicações do Estado. O paciente tem que preencher, na verdade, o médico tem que preencher, tem que ser um médico especialista para a gente conseguir apregar a balina. A do Loxetina, eu acho que a gente consegue fazendo o processo de compra, mas que é uma coisa demorada também. Então, eu acho assim, e aí a minha opinião como médico e como secretário. Eu acho que o Estado precisa, como o Jorge falou, bancar esse fornecimento. O Estado precisa fazer a parte dele, que o SUS é composto de três partes, federal, estadual e municipal, então, eu acho que o Estado precisa fornecer, porque são medicamentos caras, e esses medicamentos não estão na que a gente chama de remune, que é a relação municipal do medicamento, aquela relação que a gente compra normalmente. São medicamentos que a gente compra normalmente através de processos que são separados do normal. Então, eu acho que se o Estado garantisse essas medicações com menos burocracia e mais agilidade, eu acho que a gente daria um grande avanço na condição, na qualidade de vida do paciente. Em relação à vacina, que o Magda perguntou, a gente está seguindo criteriosamente o que o Ministério da Saúde manda fazer. Então, nós estamos agora no período de vacinar comorbidade, nós vacinamos ontem 59 anos, hoje 58 e amanhã vamos vacinar 57. E aí, não é decisão nossa, por incrível que pareça, o Ministério da Saúde não colocou a fibromialgia como uma dessas comorbidades, que tem direito à vacinação. Então, acaba que a gente não pode criar esse espaço. A listagem foi mudada algumas vezes, mas eles não acrescentaram fibromialgia. Eu até acabei de agora ver se havia alguma atualização, se colocaram, mas não colocaram. agora, aí, infelizmente, a gente não tem como inserir a fibromialgia dentro desses grupos. Isso precisa de ter uma decisão do Ministério, porque a gente recebe os lotes bem detalhadamente e a gente tem que seguir isso aí, senão a gente pode até responder por alguma coisa. agora, então, a Carla falou que tinha 57, se ela tem alguma outra condição, como hipertensão, diabetes, alguma outra coisa, amanhã é o dia de vacinar os 57 anos com comorbidade. Magda está com seus 29, então, ainda vai ter que esperar um pouquinho. você colocou muito bem, eu hoje com 53, eu aí, como eu acabei de falar, eu sou da questão respiratória, se eu pego uma covid, eu já durmo com aparelho, eu me tranco dentro de casa para fazer live, para não pegar barulho do condomínio, eu fico com questão respiratória aqui, né? Se eu ligo o ventilador, o ar é pior ainda, e eu não posso pegar, ou ter um laudo com o pneumologista, doutor Grace, e ter esse acesso? Sim, as pneumopatias crônicas, elas estão inseridas dentro das comorvidades. 53 anos, que você falou, provavelmente a gente deve conseguir alcançar as 53 na semana que vem, tá? Já ajuda, né? Tudo correr como a gente quer, a gente consegue semana que vem alcançar essa faixa. E do contrário, eu entendo que a gente só vai chegar o ano que vem porque não tem comorbidade, é isso? Sim. Na verdade, o planejamento do governo federal não planeja vacinar todo mundo esse ano, não, infelizmente. A gente torce para que isso mude, que essa visão mude e a gente consiga vacinar mais pessoas. aí você vê só uma questão dessa, né? Porque eu acreditava que hoje nós pensávamos que houve uma falha ali na escrita de vocês, aí na divulgação, na comunicação. E você afirmar que realmente nós não somos contemplados nem pelo governo federal, pelo Ministério da Saúde, mais uma vez, Jorge, acho que nós precisamos buscar articulação política com o Estado, com o Federal. Eu amanhã mesmo já vou começar a cutucar isso aí, porque esperar o ano que vem é um risco muito grande, porque as pessoas entenderem, os próprios médicos, as pessoas lá, os infectologistas, o pessoal da equipe, que a questão da fibromialgia, ela desenvolve outras patologias, essa fadiga, a depressão, o cansaço, a insônia, nós paramos de funcionar, a amnésia, como eu falo, começa a ficar meio paradão, deixa de ser aquela pessoa proativa, que quando nós partilhamos aí o que a dona Carla acabou de falar, nossa, hoje eu consegui lavar um copo, peraí, o que você vai falar, ué, lavar um copo é felicidade pra você, é sucesso? Mas pra mim é, pra mim a fadiga é, e às vezes até pra urinar é cansaço, até urinar é cansaço, como ela acabou de falar, a gente levantar da cama, eu ano 2019 eu peguei dengue, eu moro sozinho, eu tive que ligar pra minha amiga que não tem dificuldade de falar aqui em público e ficar gravado, eu não, nem ela com o filho dela conseguiram me tirar da cama pra que eu fizesse minhas necessidades, imagina, que vergonhoso até falar isso aqui em público, mas olha a condição da fibromialgia, ainda você pega uma dengue que afeta a sua articulação e você não se mete, acho que o ano 2019 nós tivemos uma febre em Macaé de dengue, chikungunya, que os homens até choravam, botavam na rede social que eles estavam chorando, tamanha dor, os homens, né? Agora, nós, mulheres, somos sexo frágil, a minha orientação sexual não tem nada a ver com minhas condições orgânicas. O Magda, só pra acrescentar em relação à questão do dia da conscientização, a gente tinha naquela primeira reunião, eu cheguei a pensar em algumas coisas pra gente fazer, mas realmente acabou que a onda, essa segunda onda do Covid pegou a gente de surpresa, mas eu acho que a gente tem que pensar pro ano que vem fazer uma programação inclusive pra conscientização dos próprios profissionais de saúde. os próprios médicos, porque uma das coisas que eu sempre percebi nos pacientes meus com fibromialgia é essa dificuldade que fica indo de um médico pro outro, de um exame pro outro, e um médico manda pro outro, o outro médico manda pro outro, e fica nesse turismo hospitalar, turismo de especialidade, e que na verdade uma boa avaliação, uma boa anamnese podia já resolver esse problema de início, então eu acho que a gente precisa conscientizar o profissional também. É porque vira uau uau, como eu falei, eu levei 10 anos, vai pro hematologista, neurocirurgião, uau uau, uau, uau uau, uau, 10 anos, como eu falei, mais 10 anos o Grayson resolveu a questão dele, aqui ó, o exame tá pronto, aparelho e tal, isso lá em 2009, 10, alguma coisa assim, 11, toma aqui, aí o fundo, aí na época era o secretário doutor Eduardo, vamos resolver, um aparelho custa 10 mil reais, quando um aparelho custa 4 mil reais, aparelho você começa a falhar, eu fico doida, com esse negócio, quando eu que tive acidente, a minha atenção maior foi o que? Meu Deus, ainda mais parar num hospital, então assim, enfim, acho que a partir de hoje, bom saber disso, a Adriana levantou a mão, ela quer falar, então vamos dar visibilidade aí e fala pra nós, vamos lá, Adriana, pode ligar seu microfone. Oi, Adriana não, é Cíntia? Não, era só pra falar em questão da Carla, né, que ela falou sobre um laudo que o médico teria que dar, eu me trato com o doutor Flávio, reumatologista, né, e ele me deu um laudo, um papel, um laudo dizendo da fibromialgia, que eu apresentei na farmacinha, né, que eu também não sabia que na farmacinha a moça de lá falou até que estava em falta o medicamento por bastante tempo, ela falou que é o pregabalina de 150, que é o que eu faço uso, o de 75, parece que não, eles não disponibilizam, mas o de 150 tem na farmacinha, o do loxetina não tem, eu também faço uso do loxetina de 60, realmente a gente precisa comprar, tem que comprar, remédio é caro, a gente tem bastante dificuldade com isso, né, porque as medicações são caras, eu pregabalina eu já tenho quase dois meses que eu deixei o meu laudo na farmacinha, sempre estou indo lá, porque o telefone de lá também é muito difícil para atender, estou sempre indo lá para ver se já chegou a medicação e está sempre em falta, então, se vocês puderem estar fazendo assim para ajudar a gente, né, é, Cíntia, você desligou o seu fone, é, desculpa, porque voltou? Voltou agora? Então, aí, a medicação, né, que Deus continue orientando vocês, capacitando para você estar nessa luta aí pela gente, também por essa, esse centro de atenção para nós, de atendimento, né, um psicólogo é muito bom para a gente, eu tenho feito um acompanhamento com o psicólogo, é muito bom, só que, é, muitas pessoas que eu conheço, né, não tem condições, o SUS não disponibiliza, é muito difícil, é, agora, há poucos dias, eu consegui saber de uma amiga que tem o CRA, né, que, que disponibiliza atendimento para, de psicólogo, né, eu também, nem sabia da existência, e, até vou falar com os colegas também para procurar, porque é muito importante para a gente que tem a fibromialgia, é, o psicólogo e o tratamento com reumatologista, já até tem, né, que é no, no, dona Alba, com o doutor Flávio, tem o Neuron também, doutor Eric, mas em relação ao psicólogo, que é fundamental, eu acho, para a gente, até porque é uma doença bem associada à depressão, né, ao psicológico, né, é muito bom fazer essas terapias com o psicólogo, e também a questão da medicação, né, que fica bem caro, conheço pessoas que vivem em crise no hospital direto, porque não tem condições de comprar as medicações. Enfim, é só isso só. Boa noite. Obrigado, Cíntia. Alguém quer comentar sobre a fala, Luiz Carlos, da Cíntia, a farmácia, medicação, né, essa amorosidade? E Jorge, depois? É, como eu falei, como essas medicações, elas não fazem parte da relação municipal, elas não entram nas nossas contas normais, elas têm que ser uma compra separada, e aí realmente demora mais, né, então acho que quem tem, quem normalmente tem que se responsabilizar por essas medicações que são excepcionais, é o Estado, e aí o Estado tem que cumprir com o papel dele também. A gente faz o processo, mas são processos bem demorados, realmente. Obrigado. Jorge. Só queria acrescentar aí o que falou em relação ao atendimento, uma coisa que o doutor Fraga falou hoje lá na Câmara Municipal, é o cuidado desse paciente, né, do profissional com o paciente. Ele colocou uma coisa que eu achei muito importante, não é só o paciente chegar no consultório imediatamente, né, o médico fazer a receita, não é o médico estar sentado com o paciente, né, e ele fazendo praticamente um relatório social daquela pessoa que tem a fibrologia. Isso foi uma coisa que me chamou muita atenção, né, porque na maioria das vezes você vai no médico e ele só olha você e na mesma hora te dar a receita, né. E acompanhando aí o que o doutor Carlos falou em relação à medicação do Estado, eu comprometo com vocês aqui, né, como já tem esse, vou ter esse contato diretamente com o Chico Machado, de a gente reunir eu e o Chico Machado com o secretário estadual de saúde, né, pra gente poder trabalhar em cima da lei de 2019. Aí sim, quando tiver algum retorno, eu posto lá no grupo, ok? Pessoal, nós estamos chegando aí a uma hora e meia de live, né, nós temos aqui meu marcador, embora é da hora que eu abro, eu sei que tem mais ou menos aí uma hora, né, uma hora e dez minutos, mas mesmo assim eu acredito que em relação às participações, né, foi falado o que tinha de ser falado, vai ficar, tá aí, tá gravado, foi compartilhado em vários grupos, não sei como que hoje o Facebook tá mudando, porém, eu não vou, na hora que abaixar aqui no meu computador, eu vou jogar no meu canal YouTube, Mentora Delfino Mastro, né, e jogo o link pra vocês, vai ficar sempre gravado, depois vou liberar lá, se quiser fazer corte de fala, desde que use tudo de forma decente, correta, honesta, pra que a gente, né, não tem que ver muito tempo, ó, a fala foi essa se vamos resolver lá isso, vamos resolver, vamos dialogar, vamos conversar, porque não dá mais pra gente discutir, né, a não ser dialogar, a discussão tem que ser de um diálogo pacífico e resolutivo, dentro dos parâmetros legais, né, o que que a gente pode fazer, mais uma vez, em relação à vacina, pra nós, da fibromialgia, e ver as patologias, ver os acessos, eu, por exemplo, eu não vejo o Felipe há dois anos, a não ser que o ano passado, eu estive com ele, por conta de eu ter quebrado os punhos, eu tava com uma contratura, que ainda tive que tomar a medicação durante dois meses, nenhuma contratura passava, era a minha atenção, né, e outra, eu não posso ficar tomando muita medicação, que eu já fiz também tratamento com hematologista, os hematrópicos, e o leucócito, né, os gróbulos brancos, eles caem, e eu corro o risco, já fiz duas punções, mais uma vez, como eu falo, Luiz, é um custo muito alto, né, é uma agulha deste tamanho, você paga, acho que é agulha, laboratório depois pra fazer, né, a biópsia, e por duas vezes eu não sei o resultado, porque por duas vezes vazou sangue, não pode, quer dizer, por conta de suspeita essas minhas dores, que ela só vem piorando, né, pra eu procurar médico e reclamar, né, guerreira, é porque as dores estão me matando mesmo, e ficou com suspeita de leucemia no sangue, aí eu, no final, o Glaube, né, Glaube Miranda, hematologista, falou, se realmente for, você não quer fazer a terceira posição, eu falei, eu não quero, e se realmente for, espero que quando ela vier, ela venha pra me matar, porque eu vejo muitas dores, muito sofrimento, eu acho que não tem sofrimento maior, você tem que administrar uma dor todos os dias, eu digo assim, as pessoas que reclamam da Magda, elas não sabem a dor que eu administro, deveria achar que eu sou um docinho de pessoa, porque eu não desejo nem sequer que elas, por um momento, tenham a dor da fibromialgia, porque a dor da fibromialgia, Luiz, ela não dá essa questão da depressão que eu tô nela há anos, o que essa depressão ela traz é que eu não quero viver, quando ela potencializa, eu não quero, eu Magda, que gosto de viver, eu Magda, que gosto de lutar, eu Magda, militante social, que amo viver, sorrir, brincar, brigar pela vida, é essa hora que às vezes que eu, o que foi falado pelo Jorge, que eu tenho isso com o Felipe, que eu ligo pra ele, cara, eu quero morrer, eu só quero isso, eu quero morrer, a dor tá me matando aqui, eu não vou levantar, vou ficar aqui, eu só quero morrer, mais nada, entendeu? E ainda acho um absurdo, né, cara, uma pessoa que luta não ter acesso, uma pessoa como eu, que trabalhei e que acabei com a minha vida dentro do hospital, e não tive respeito sequer de uma gestão, mas eu nem quero mais brigar, eu entrego pra Deus, eu só quero viver hoje, que no final, quando eu ainda me sinto assim, eu ainda tenho que pedir perdão, meu Deus, da compressão, porque eu desejei a morte, porque aí eu entro em conflito religioso, eu entro em conflito espiritual, e às vezes, como eu falei, as coisas de ordem pessoais acontecem na minha vida, na sua, de todos nós, que a Covid tá aí pra cometer um mundo, o planeta Terra, e com ele as consequências, e nós não temos com quem compartilhar, porque os psicólogos profissionais também estão se aposentando, a Marisa fez aí, né, um áudio lindo pra nós, que eu queria hoje colocar aqui, áudio lindo, por quê? Mas ela foi uma pessoa que eu só tenho que agradecer a Marisa Lopes, uma ótima psicóloga, e aí, eu acho que é dizer, nós perdemos também profissionais, porque há pessoas e pessoas, aqui a gente não tem que generalizar ninguém, em toda a vida, em toda a categoria, no mundo inteiro, há pessoas e pessoas, não dá pra falar assim, é erro médico, eu aprendi que é erro humano, não é médico, não é de enfermeiro, da enfermagem hoje, parabéns, a enfermagem também hoje, aos técnicos, não é problema do maquia, é erro humano, cara, nós erramos, e pela questão da nossa, nossos erros, as nossas ausências, o descaso, faz com que realmente, o que você, como médico, tá aí, há quase 20 anos, em Macaé, que é coisa tão simples, investir na prevenção e promoção, durante 2020, o que você mais falou, o que mais agente comunitário falou, foi a ausência do olhar, da gestão, para atenção básica, eu espero que hoje, né, eu não tenho visto tanta reclamação, bem diferente, eu parabenizo, espero que a vaidade, ela não, não, né, não seja essa arrogância soberba como nós vemos, infelizmente, eu posso falar, eu falo isso, tanto é que eu mesmo não aguentei, a minha doença, eu não aguentei, eu com fibromialgia, ficar dentro do hospital, ouvindo um monte de babaquice, eu enxugando gelo, de um monte de profissional, de médico, de enfermeiro, de técnico, e ao mesmo tempo, ver um monte de médico, enfermeiro, técnico, marqueiro, recepcionista, desesperado, para salvar uma vida, ao mesmo tempo que você vê um grupo profissional, né, um taném aí, e outro grupo, mesmo grupo profissional, desesperado, que aí você juta aquela dor, aquilo ali me matava, eu tinha que fazer duas sessões terapêuticas por semana, e hoje eu não faço, eu entendo tudo isso, mas olha só, se não for por mim, que seja pelo grupo, porque nós temos, né, várias pessoas, se nós não olharmos hoje, como você colocou, e eu coloquei, cara, se lá dá mais de 10 anos, quando eu falei, que eu estava cansada, fadigada, e não ficasse uau uau, vai no neuro, vai não sei onde, eu já não ligava, faz uma outra soma, não, agora faz uma ressonância, não, agora faz um raio-x, não, agora faz uma tomografia, não, agora vai numa crime, no médico crime, não, agora vai no ortopia, agora vai no reumatologia, pelo amor de Deus, passaram 10 anos, olha como que eu estou, cara, olha como eu estou, e hoje ainda falo, quando eu estou assim, bom, se eu dormir bem, igual eu estou falando, no dia que eu não durmo, eu fico aqui no computador, estudando, produzindo, vou dormir 6, 7 horas da manhã, marco mais compromisso de manhã com ninguém, já trabalha em casa, é Covid, não tem que sair mesmo, entendeu? Então assim, eu estou aqui falando em nome de todos, agradeço, mas falando com gratidão, pela oportunidade hoje, de darmos visibilidade, darmos voz a uma doença silenciosa, agradecer imensamente ao Jorge Ramos, que também quando eu tenho que colocar, o que eu discordo, eu não estou sendo agressivo, vou lá e escrevo, eu nem mando mais áudio, que eu faço questão de deixar escrito, porque áudio pode apagar, ali escrito, olha, discordo disso, discordo daquilo, penso, acho que se tivermos boa vontade, as coisas vão acontecer, e eu espero que tenhamos, eu encerro a minha fala aqui, agradecendo a sua boa vontade, de Luiz, de chegar, de vir, de escutar, realmente, acho que é prevenção, promoção, você como médico de família, como você falou, muitos pacientes, você entende isso, e também acredito, como você falou, de pacientes ficar passeando na saúde, isso que eu chamo de retrabalho, por isso que eu falei a questão, conversa com Alexandre Beraldi, vamos colocar aí o Lean Health Care, o pensamento enxuto, para eliminarmos retrabalho, desperdício, capacitar o povo, investir em saúde, para que a gente tenha menos gasto, e tenhamos mais incentivo, incremento e implementação, espero que o nosso centro de referência saia, espero que a nossa farmácia viva saia, e o quanto antes, que é coisa tão simples, é um terreno, profissionais têm a vontade, pessoas comprometidas, e que tudo que é da terra, Deus honra, então o custo é bem menor, sobre a mão de um poder maior, que cada um aqui tem a sua religião, não vim falar de religião, eu nem sigo, mas eu sigo um Deus da minha compreensão, que bota a sua mão todos os dias sobre minha vida, e eu peço perdão sempre pela minha depressão, quando eu tenho vontade de morrer, eu só tenho vontade de morrer, eu não tenho vontade de viver, matar, fazer nada, mas que essa doença, ela tenha voz, porque a voz dela está falando agora, nós só queremos um direito, a saúde com dignidade, como preconiza os princípios do SUS, e acreditamos, mais uma vez, que com a sua presença, com toda a esforça aí de Jorge, nós conseguiremos ir muito mais além do que nós chegamos, é chegar ao objetivo, e as nossas metas, nós estamos fazendo elas diariamente, gratidão, namastê, e passo as palavras para as considerações finais de vocês. Primeiramente, eu agradeço ao doutor Luiz, ter disponibilizado o seu tempo aí, em relação à nossa causa aí, e estaremos juntos nessa caminhada, uma caminhada que está começando agora, uma caminhada que, pelo menos estou vendo que a sociedade está um pouco reconhecendo, o que é a fibrilogia, mediante da criação da nossa página do Facebook, mais ou menos duas semanas, mediante a matéria publicada no site da Prefeitura, e também no Jornal Debate, isso já começa o nosso movimento na concentração das pessoas com a fibrilogia. Agradeço à Magda aí pela oportunidade também de estar nos ajudando sempre, né? Nós dividimos um pouco a tarefa, não ficar muito pesado para o meu lado, porque a gente com o Firmilogia, a gente passa com várias situações, e somente eu que dei a Covid, fiz 12 dias no oxigênio, 14 dias internados, 12 dias no oxigênio, desculpa, 12 dias no oxigênio, eu estou com alguma sequela ainda, né, da Covid, apesar de fazer um ano agora em Juiz, eu fiquei com alguma sequela, e isso às vezes atrapalha, né, a nossa atividade, nos estendia, né, mas estamos aí na luta, irei continuar na luta, né, em prol de todos os fibrilogios de Macaé. Obrigado. Eu gostaria de fazer uma observação, o doutor Luiz Carlos falou sobre, eu falei, meia idade, eu sou do grupo de risco, aí o senhor falou que está dando a vacina amanhã, aonde é que eu vou tomar essa vacina? 57 anos? Você pode tomar no estádio, ali na Barra, pode tomar no Matias Neto, ou pode tomar na Funemac, pode ser no aeroporto? O aeroporto não está dando a Covid no momento, a gente vai abrir um posto lá, mas essa semana ainda não abriu. Então, você vai ter o estádio, vai ter a Funemac, e vai ter o Matias Neto no centro. de 8h30 às 15h. Porque amanhã eu teria... Tem que levar a comprovante residente, o CTF e o laudo. Identidade. E o laudo? Ah, o laudo que atesta que eu tenho problema. Isso. Ou a receita do remédio, se for remédio de hipertensão. Tem, tem, eu tomo remédio de hipertensão. Então, é só levar a receita. Tá bom, então. Obrigada. Boa noite para vocês todos, tá? Deus abençoe. E a mentora, não fica pensando na morte, não, tá? Tenha o tempo certo para todas as coisas, tá? Vou colocar seu nome nas nossas orações, estar orando por você, porque você também é uma chave importante no meio dessa, desse processo que vocês... É um pouquinho de cada um. Tem um doutor aqui, tem um pastor aqui, tem você aí, tem eu aqui, né? E a gente se junta, todo mundo, e vamos ver aí o que a gente faz para resolver esse problema da fibromialgia. Tá? Porque ela vem do problema emocional. É sobrecarga. Entendeu? Passei por tudo e por todos. Mas cheguei aqui. Pensei também que ia morrer também de tanta dor. Muita dor. Dia 24 de dezembro do ano passado. Eu fui parar lá no Jorge Caldas. Era quase 11 horas da noite. Eu fiz uma ceia tão pequenininha que eu não tinha condições. Eu estava com falta de ar, me contorcendo toda. Quando eu cheguei lá, só para ver como é que é as coisas, eles me viram a saturação, viram a pressão, me levaram lá para dentro e falaram assim, você vai passar pelo médico. O médico virou para mim e falou assim, sem eu falar nada para o médico. A senhora não tem problema de covid. A senhora está com problema de fibromialgia. Eu falei assim, mas quem falou para o senhor, doutor? Pelo que a senhora está falando e que está aqui escrito, a senhora está com problema de fibromialgia. Fibromialgia, ela anda no corpo todo. Eu falei assim, é, doutor. Foi o primeiro que falou que eu estava com fibromialgia. Ele falou assim, não precisa nem fazer o teste da covid. Você já fez o teste, não deu nada, mas tem sinusite e renite. E tudo que é it. Então, eu vim para casa, tomei a dipirona, tomei a pregabalina, tomei o que eu tinha que tomar e fui dormir. De manhã, fui melhorando, melhorando, melhorando. Então, é assim, a gente tem que deixar mais ou menos claro. E quando eu cheguei no Jorge Caldas, no dia 24, não tinha ninguém, depois que foi chegando gente lá. Mas eu falei, eu quero ir lá, mas não quero entrar no tumulto. Eu pensei logo no tumulto. Mas eu já fiz o teste da covid, deu negativo, depois vou repetir e está tudo certo. Boa noite para vocês todos, tá? Obrigado, Carla. Luiz, Solange Marques, tem um ano que não há remédio de pressão no aeroporto, tá? Aproveitar aqui para que o pessoal se sinta que estamos atentos aqui. E a Adriana Gonçalves fala, a conscientização precisa começar pelos próprios médicos. É horrível ter que ficar tentando provar a sua dor para eles. Então... É verdade. Fica aí também a reivindicação de quem está assistindo a questão da medicação, do remédio de pressão lá no aeroporto, né? Um ano sem medicação, a Solange Marques coloca aqui. E agradecer aí a Aline, Débora Lallucas, né? Que é a nossa relatora, que não conseguiu instalar o aplicativo Zoom. Aline Montezuba lá do Rio. Malu Ávila falou que o Pastor Jorge é gente finíssima, mas não gostou muito, foi da camisa do Flamengo, tá ótimo, tá ótimo. Entendeu? E a todos aí que estão assistindo, agradecer, vai ficar gravado aí, eu não sei como que é a relação ao Facebook, mas por nós vai ficar gravado esse momento muito importante, né? Que com certeza, como o Luiz falou, esperamos dentro de um ano chegar aqui e a nossa gratidão ser maior do que a gratidão de hoje, né? Porque hoje só o fato de estarmos aqui, de estarmos sendo escutados, deixar essa live gravada pra que daqui a um ano a gente possa fazer comparação que essa farmácia viva, ela tá aí nos ajudando, que o centro de referência está aí colaborando com a nossa saúde, com a promoção, com o bem-estar, com o nosso tratamento e que muitas medicações, o Estado faça o seu papel, né? E quanto ao a vacina COVID, que nós consigamos articular com Chico Machado, com deputados federais que possam representar a causa e olhar de uma forma pra que sejamos inseridos, Jorge, dentro desse contexto que fibromialgia é uma doença, sim, porque é o que o pessoal mais me pede, porque eu entendo que a partir de hoje, logicamente, eu não vou fazer isso, que eu posso andar tranquilamente por aí, que eu não sou mais grupo de risco, né? Que até então, pelo hematologista, eu sou grupo de risco, devido, né? Ser portadora dessa doença, mesmo que ela seja invisível e ela atacar em todos os pontos de nosso corpo e nos causamos algumas sequelas, algumas dores e desenvolvendo outras patologias, outras comorbidades e comorbidades essas que podem, né? Sermos suscetível à doença, porque a fibromialgia abaixa a nossa imunidade, todo mundo sabe que depressão, insônia, fadiga e cansaço, como eu falei, com leucócito lá embaixo, meu leucócito me coloca aí no risco de evoluir para um câncer de medula óssea. Então, nesses 10 anos foi o que eu vi e tive que gastar, né? E não tive o resultado. Tive que gastar, por isso que eu falo foi gasto e foi em desgaste até emocional, porque quando o médico fala, ele fala, né? Ele tem que ter o lado dele, olha, eu acredito que você possa estar com HIV, lupus, não sei o quê, ou com câncer. Aí faz o HIV, faz lá o TEP lupus e não sei o quê e na hora que faz a pulsão, duas pulsões não dá nada e até hoje eu estou a de entender que eu estou com um ponto de interrogação, que as dores continuam e o exame por duas vezes coagulou, sei lá, caiu um pingo de sangue lá no líquido da medula e não pode. Então, essa é a minha realidade hoje. Quero agradecer que fiz a colocação aí, pessoal. Então, para vocês que estão assistindo aí, quero agradecer, não tem mais nenhuma colocação, respeitando aqui, todas as colocações que foram feitas aqui dentro da linha do tempo. Quero agradecer aos internautas, peço que possam compartilhar, curtir. Obrigado pelos comentários, pelas curtidas e pelos likes. Alguém quer falar para finalizar? Eu já finalizei. Gratidão, namastê e vamos para a luta. Jorge, quer falar? Quer orar? Quer fazer alguma coisa? Então, vamos lá. Vou desconectar. Mais uma vez, gratidão aí. Obrigado, Luiz. Deus abençoe você e a sua família abundantemente. Obrigado pelo suporte, pelo apoio e que possamos avançar com as políticas públicas, preventivas, a fibromialgia e a saúde como um todo. Que Deus abençoe você, a equipe também no trabalho, toda a secretaria e toda a gestão pública. Namastê, gratidão. Obrigado. Legenda por Sônia Ruberti e que não se abençoe você. Legenda por Sônia Ruberti